Boa noite a todos, obrigado pela audiência de vocês, hoje assim completando praticamente quase o vigésimo programa de fé e superação. E tem sido assim um programa que tem tido muita audiência, muita ajuda e assim muito gratificante, porque temos muitos testemunhos de vida, porque a gente trata de vida, de fé, de superação, de esperança, de Deus, não importa qual seja a sua religião, nós estamos falando de Deus que é um só, então seja espírita, católico, protestante, evangélico, o importante é ter a fé, é um Deus que nos move, é um Deus vivo, é o Espírito Santo dentro de nós, que nos mantém vivos a cada dia. Então, cada pessoa que senta aqui do meu lado, cada pessoa que dá seu testemunho de vida, a sua emoção, as pessoas depois que passam o programa, entram em contato comigo, a gente divulga, compartilha nas páginas, porque assim, levam palavras, levam coisas assim que podem ajudar, a prevenção é muito importante. A maioria das pessoas que vieram aqui, tiveram câncer de mama, e até está no Face agora, uma, aceito o desafio, uma foto preta e branca, que as pessoas aceitam o desafio postando todas juntas contra o câncer de mama, contra não, pela prevenção do câncer de mama. Então, eu acho isso muito importante, todas nós unidas, não só mulheres, quanto os homens também, se unindo para uma causa justa, uma causa nobre, essas doenças raras, tem amigas que têm lúpus, esclerodermia, esclerose sistêmica, esclerose múltipla. Então, quer dizer, tem sido um momento muito gratificante. Então, eu agradeço a audiência de vocês, tenho tido bilhares de visualizações, eu fico muito emocionada, porque a minha história, a minha vida, que praticamente posso dizer que eu tenho um ano de vida, porque eu já passei por momentos muito difíceis, já contei minhas histórias várias vezes, em vários depoimentos, vários testemunhos de vida, e não canso de agradecer, não canso de agradecer e de me emocionar. Então, respira fundo e vamos lá, porque o dom da vida é muito importante, a gente brinca, a gente se desgasta por coisas fúteis, por coisas banais. Então, o estresse do dia a dia, não que uma das causas da minha doença tenha sido o estresse, mas contribuiu bastante, nessa loucura do dia a dia, nessa correria do dia a dia, a gente tem que parar um pouco, dedicar um pouco de tempo para a gente, respirar, concentrar, conversar com Deus, conversar com a gente, com o nosso corpo, com as nossas células, com o nosso subconsciente, se entregar de corpo e alma, relaxar. Eu acho isso muito importante, porque a doença, ela vem sempre de alguma causa, de alguma coisa, e as doenças autoimunes, como a que eu tenho, a esclerose sistêmica, a esclerodermia, ela é uma doença autoimune, então, tem muito a ver com o emocional. Então, eu acho que a vida da gente é muito preciosa, para a gente ficar se desgastando com coisas pequenas, com picuinhas, com raiva, com rancor. Perdoar, perdoar sempre, agradecer sempre, entregar de coração, aceitar as coisas que são impostas no dia a dia de nossa vida, sabe, abraçar mais, amar mais, perdoar mais, ter mais contato com a família, tá? Então, isso tudo é muito importante para a gente, isso tudo é fundamental para que a nossa saúde seja boa, para que a nossa saúde seja uma paz na nossa vida. Nós vamos chamar o intervalo e, em seguida, continuarei com esse bate-papo com vocês. Bom, voltamos ao nosso programa. E tem alguns programas que foram, assim, muito marcantes, muito emocionantes. Não que todos não tenham sido. Cada um teve a sua importância, a sua emoção, o seu significado. Mas, assim, vamos voltar aqui um pouquinho e vamos ver o programa da Valéria Carvalho, que marcou muito, que é uma guerreira, que luta pela esclerose múltipla e ajuda muita gente. Legal, isso fala para a gente. Foi meio assustador, umas coisas que realmente eu nem cheguei a ter, não precisava ter lido. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas, aí, quer dizer, eu tinha muita consciência do que eu poderia vir a passar, né? Então, assim, mas eu tenho muita fé, eu sou espírita, eu acredito num ser maior. Então, eu acredito que a gente não está aqui por acaso a passeios, né? Que a gente tem que ter e tem que perguntar. Não é culpar Deus, culpar por que comigo. Não, e sim para quê. Então, eu tento fazer o máximo que eu posso para ajudar as pessoas. A gente tem grupos de esclerose. As pessoas perguntam, bate em casa, eu converso, eu falo. Às vezes, pessoas de Cabo Frio, eu vou, se eu consigo visitar. A gente troca a medicação, porque a gente tem um problema muito sério. Muito sério em relação ao medicamento que a gente não consegue, né, Valéria? Então, por esse grupo, a gente troca, a gente distribui. Como vocês viram nesse trechinho do testemunho da Valéria, que foi muito emocionante, vamos ver também um trechinho da entrevista, do testemunho de vida da Adriana Moraes, que também tem uma doença autoimune, que é lupus. Confira aí. São momentos de... O momento que mais me marcou na doença foi a primeira crise de convulsão que eu tive. Minha irmã, neste momento, que foi meu anjo da guarda, através dela, pela intercessão de Nossa Senhora, hoje eu estou aqui. Porque ela mesma diz, você morreu nos meus braços naquele dia. A hora que eu fui para o banheiro, que eu estava tomando café, e ela escutou a xícara cair, que ela saiu do banheiro, ela voltou e viu no chão, sem sentido, com os olhos abertos, branca, parada. Ela começou a chorar, ela me abraçou, chorou muito, e isso ela me contando depois, porque até aí eu já não lembrava de mais nada. Ela contando para mim, você estava morta nos meus braços. Foi a hora que eu olhei para o céu e falei, minha Nossa Senhora Aparecida, devolve a minha irmã de volta. Então, são pessoas lutadoras, guerreiras, vencedoras, que ainda estão lutando contra essa doença, e levando tudo com muita fé, com muita garra, e tem muita coisa boa para falar. Vamos para mais um intervalo e no próximo bloco daremos continuidade ao nosso programa. E voltamos no nosso último bloco, e eu quero convidar vocês que estão em casa, que estão assistindo, que eu sei que tem um retorno muito grande, as pessoas que vêm aqui comigo, que deixam o seu testemunho, se você aí de casa ou conhece um amigo, ou conhece alguém que queira participar desse momento conosco, nós temos a página, tem a minha página, que é o Momento de Fé e Esperação no Face, e também no Vale Ver TV, no Facebook, vocês podem deixar a mensagem box, serão muito bem-vindos, porque esse programa, o intuito desse programa é levar para as pessoas palavras de conforto e, de repente, algumas dicas, porque a prevenção realmente é tudo, os exames preventivos, eles ajudam e muito, né? Então, a gente pode ajudar, de repente, assim, indicando uma terapia, um médico, medicamento não, que tem que ser passado pelo médico antes, né? Mas, assim, ajuda demais. Então, a gente agradece a todos vocês pela participação, pela audiência, que a Vale Ver TV, a TV Web do Futuro, está tendo, assim, não só no meu programa, como todos os outros programas, está tendo uma repercussão muito grande. Bom, queria convidar vocês para o dia 19 de julho, agora no Pátio Pinda, no nosso shopping aqui em Pinda, Muiangaba, para o nosso lançamento do Vale Ver TV, a TV Web do Futuro, vai ser um discretáculo, um show, convide seus amigos, a sua família, e vá lá participar e prestigiar o nosso trabalho, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, que vai ser fantástico. Vai ter Luana Camará, Chanel, vários outros cantores ali participando conosco e você é nosso convidado especial. Esperamos vocês todos lá. E também, não esqueçam, todas as segundas-feiras, a partir de 19 horas, nosso programa Fé e Superação, levando você muita esperança, muita fé e muita gratidão. Fiquem com Deus. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus.